E agora eu queria perguntar, como é que você escolheu? Como é que você escolheu? Por que que escolheu a Fússia? Tá. Como é que foi? Eu costumo dizer que eu não escolho nada, as coisas que me escolhem, né? Ok. Eu vou abrindo, eu vou criando oportunidade. Sim. Como eu falei, eu viajei, né? Viajei em muitas partes do mundo, né? Com o espetáculo. As portas que me abriu foi a capoeira, né? Por ter talento, saltar, essas coisas, né? Mas as portas que abriu foi a parte artística, porque eu comecei a viajar com o show. Minhas primeiras viagens foi tudo com o show. Minha primeira viagem que eu decidi ficar por conta foi aqui. Eu vim com o show também, como o Cacau também veio, ele veio pelo restaurante, né? Sim, sim. Eu estava vendo a entrevista dele. E eu vim pelo Old Gavana, que a maioria, vamos dizer que, vamos lá, 90% dos brasileiros que estão aqui, vieram através dessa companhia. Ok. Que é Old Gavana, que era um restaurante e um clube juntos, né? Sim, sim. Que era ali na Volgograsse Prospect. Ah, como, como, como? Volgograsse Prospect. Ah, Volgograsse Prospect. Volgograsse Prospect. Eu nunca consegui acertar. Old Gavana? Old Gavana. Old Gavana. Mas justamente não é o nome de uma bebida. Old Gavana. Old Gavana é o nome de um estado, né? De Cuba. Sim, 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 Havana, Havana, sim, Havana, Havana, Havana. Havana velha, né? E foi em que ano? Foi em que ano que vi esse? Então, foi há 10 anos atrás, né? Vou fazer 11 anos aqui. Ok. Não, já tenho 11 anos aqui. 11, 12, assim, não é? E vim um pouquinho depois do Cacau. O Cacau aqui é o pai. Ok. Ah, o Cacau veio primeiro? Sim, sim, sim. O Cacau dos Primeiros aqui. Você veio em 2010. É, que veio através da cultura brasileira, o Cacau dos Primeiros. Não, não, não é em 2000. Você veio em quanto? Em 2000 e... 2004, 2005, 2006, alguma coisa assim. 2006, ok. Sim. Muito bom. E aí, eu vim através daqui, como eu já tinha amigo antigamente, né? Como eu trabalhei no Egito, eu namorei com uma russa. Namorei há um bom tempo. E aí, eu lembro que ela chegou a fazer o visto pra mim vir pra cá. Sim. Eu já tinha, já tinha, não conhecia o país, mas ela tinha me falado muito bem do país. Na época era fechada. Sim, sim. Pra brasileiros precisar de visto. E ela me fez a carta de... De chamada. De chamada. E eu tava tudo preparado, já tava quase pronto pra ir. Já tava quase com o dinheiro pronto pra comprar a passagem. E aí, quando deu aquela crise aqui na Rússia, né? Na economia. Será que é a crise de 2009? Deve ter sido. Deve ter sido. É uma crise bem forte aqui. E aí, as coisas piorou, as coisas fecharam e eu acabei não vindo. Ok. Aí, depois fui pra Turquia e ainda namoramos um tempo lá ainda. Depois, decidimos que não ia dar certo. Que eu ia acabar atrapalhando ela porque ela queria viajar com seus lugares. E me atrapalhando também porque eu também não parava. Eu viajava. Não sei se seis meses eu tava em outro país. Ok. Né? E aí, eu decidi, já não vim pra Rússia. Aí, fiz um teste. Nessa época, eu tava trabalhando de motoboy. Ok. Eu trabalhei na escola. Trabalhei uma escolinha no céu. Dava aula pras crianças carentes. Bem da periferia mesmo, né? E aí, com o dinheiro de lá, eu comprei uma moto. Sim. E até hoje eu não tenho carto. E trabalhei durante três anos. Três anos com a moto. Nossa, é um trabalho. Tenho que tirar o chapéu pros caras. Porque eu trabalhei de motoboy. Eu entregava marmita. E à noite, eu entregava marmita. Na hora do almoço. E depois, eu ia dar minha aula. E à noite, eu ia entregar pizza. Eu ficava a noite inteira entregando pizza. Caramba, né? Eu tenho essas manchas aqui, a mais escura, vendo? Eu ficava aceitando tirar. Caramba. Fica tirando calor. Calor, calor. Tirando e colocando aqui. Caramba. Vai ficar mais escura que essa parte. E aí, eu fiz um teste pra ir pra Dubai. Pra Dubai e pros Estados Unidos. E aí, tava lá umas oitinha, umas oitenta artistas. Né? Uma sala até pequena. E aí, todo mundo tava fazendo de individual. Eu falei, vamos fazer diferente? Eu chamei os meus amigos. Que eu tinha um pouco mais de contato. Falei, ó. Chamei três mulata. Né? Ó, três, três... Nem sei se pode falar mulata mais, né? Não é mistiça, ele mata, é normal. Isso é, eu penso que eu... Três meninas e três capoeiristas. Falei, vamos montar um showzinho aqui. Montar um show. Ok. E na hora da audição, nós vamos mostrar junto. Falar pro empresário que eles vão mostrar junto. Sim. Né? Sim. E aí, foi dito e feito. Nós fizemos como se fizesse um show. Ok. Nós fizemos, montamos um show. Capoeira saltava por cima. Quer dizer, fizeram aí uma coreografia aí rápido pra apresentar. Isso. E ninguém pensou nisso. Fazer isso, né? Ok. Todo mundo tava pensando no individual, né? Vou chegar e vou passar e acabou. E você chegou já com o coletivo. Isso. Cheguei com o coletivo. Uma boa visão, cara. E aí, colocamos a galera como público. As oitenta pessoas estavam lá, colocamos como público. A galera caiu, veio na nossa também. E aí, passamos no teste. Acho que só um, um capoeirista que não passou. Mas as três meninas e eu e o bicudo que veio pra cá, passamos no teste. Todos passaram. Né? Esse? E aí, tudo bem. Aí, eu deixei a escola, porque eu já tava prestes a viajar. Né? Já tinham pedido documento, tudo. Já tava, já tava, não sei se tinha assinado o contrato, não lembro. Mas já tava o contrato na mão, mas a cópia, né? Sim, sim, sim. A primeira via do contrato. Sim. E aí, a viagem caiu. Caramba. Perdi a mesma viagem. Aí, eu já tinha saído do trabalho. Sim, sim. Dar a aula. Aí, eu falei, não vou voltar. Sim. Né? E aí, eu fiquei mais três meses trabalhando de motoboy. E esperando alguma viagem. Esperando. Aí, do nada, apareceu. Apareceu o mesmo, o mesmo empresário falou, ó. Nós tem uma viagem pra Rússia. Uhum. Eu não imaginava vir pra cá fazer show, né? Ok. Imaginava ir pro Egito, Turquia, porque geralmente é o China, né? Que é os países que mais chamava. Ok. E aí, fui chamado pra cá, pra fazer a... pra fazer esse show. Um show. Eu e essas três meninas. Mas isso foi em quanto... foi em que ano? Ah, agora você me pegou, hein? Dez anos atrás. Ah, falastei em dez anos atrás. Isso, dez anos atrás. Que vi essa aqui na Rússia. Foi em 2011. Ah, dois mil e onze. Ah, dois mil e onze mesmo. E aí... Mas calma, mas o primeiro show que você viu foi em dois mil e onze? Sim. Não pode ser. Por quê? Se não, eu já estudei aqui. Eu terminei em dois mil e dez. Dez, sim. E nesse tempo, já não se conhecia. A malta já se conhecia? Não sei. Não, nós conhecemos bem depois. Bem depois. Bem depois. Bem depois. Então, nós mudamos pra cá, já, né? Ah, é o que tu a confundir. Ah, então eu ainda era estudante. É o que tu a confundir. Sim. E aí, trabalhei com o contrato e fui fazendo contatos com as outras pessoas, né? Tinha amigos aqui também que tinham pra trabalhar com o show e eu queria dar aula de capoeira. E eu vi que na Rússia não tinha muito brasileiro e todo mundo tinha medo de vir pra Rússia. Ah, hum. Né? Por ser muito frio, por ser um país mais fechado, todas essas coisas. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Investa a visão, outra visão. É aqui que eu vou ficar. Sim. E aí eu peguei todo esse ano, juntei o dinheiro, deixei mais do que a metade pra minha mãe, pra ajudar minha mãe no Brasil. E voltei, e fui pro Brasil, fiquei um mês e voltei pro Brasil. Só que nisso eu já tava com a Natália, já tava junto, né? E aí ela foi o pilhar, ela foi a base e até hoje, né? Me ajuda em tudo, em questão de tudo. Minha parceira ali. É bom que também tocaste aí nessa fase aí, um pouco triste aí da sua mãe também. E aí, pô, eu sei que o quanto você falava da sua mãe, que foi uma guerreira, assim. E, epa, o meus pêssemos, que ela esteja lá no seu... Ela esteja lá no seu pai. Ela esteja lá no seu pai. Ela está, sim, sim. É verdade. Sim, está. Porque não é fácil. Nós já tinha ontem com o Cacau, falamos sobre a relação das nossas mães, a influência que tiveram em nós, que foram mulheres guerreiras. Até hoje, eu hoje me vejo na minha mãe. Eu fiz uma peça com as crianças e eu me vesti de vovó. Aí é? É. Ela assistia a brincadeira, foi no Halloween, né? E eu me via na minha mãe. Aí ela fazia isso, então, mãe... Ela fazia que nem minha mãe agora. Ok. Ficava também a brincar, né? Era muito alegre. Isso é muito bom, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Não, a semelhança. Ah, a semelhança. A semelhança. A semelhança, sim. Ok, ok. E às vezes se vê, né? Se vê na semelhança do seu pai, no atitude. Sim, sim. Eu tenho muita coisa que eu trouxe do meu pai também. Ok. Fala um pouco do seu pai também. E qual é o... Meu pai é um herói, cara. É um cara que... Vou chorar a vontade. Estamos aqui. Chora. Estamos aqui. É família. Nunca... Temos aqui. Família, todo mundo vendo. É. Tamo junto. Quer dizer, tem que saber que isso aqui é uma... É uma... Tá. É a tua experiência de vida que tu és a deixar aqui. É um legado que... É um ponto fraco e... E agradeço bastante. É um ponto fraco e um ponto forte ao mesmo tempo, né? Sim, sim, sim. Como eu falei, vim da periferia e tenho muito orgulho de ter vindo de lá. Tenho muito orgulho de ter meus pais da forma que eu tive. Sim. Minha mãe... Desde que me conheço por diante, minha mãe foi alcoólatra. Alcoólatra de beber e ficar caída na rua e dar muito trabalho. Só que ela era uma pessoa muito boa. Ok. É uma pessoa que ajudava todo mundo. Ela tirava do que ela tinha para dar para outras pessoas, né? Só que ela não era boa com ela, né? Acabava prejudicando ela e automaticamente a família, né? Sim. E meu pai, eu falo que ele é um herói porque... Até minha voz mudou, viu? É, mudou real. Meu pai fala que ele é um herói porque... Primeiro, quando ele se ajuntou com a minha mãe, minha mãe estava grávida. Ele não tinha certeza que eu era filho dele. Né? Ele não tinha 100%, né? Mas ele falou, não, eu vou assumir e... E aceitou a minha mãe do jeito que estava. Do jeito que era. Porque eles eram... Tinha um caso na época, né? Uhum. Ok. Quer dizer, não era uma relação séria, assim, séria mesmo? Sim. E aí ficou em dúvida na época, né? Eu lembro que minha mãe falou que ele ficou um mês sem... Sem olhar para mim. Ela estava morando no mesmo lugar, mas ele não olhava para mim. Né? E ele é branco. Branco, bem branco mesmo, né? Família dele toda branca. Do Ceará. E... E aí ele... Depois, com um tempo, ele pegou um amor tão grande por mim que... Eu acho que foi muito mais do que o amor que ele deu para os filhos dele. Porque os filhos dele já estavam crescendo. Ele já estava... Era tudo, né? Sim, sim. E ele me protegia do jeito que era... Ele só me escutava. Quando ele estava nervoso, eu só escutava ele. Só eu ele me escutava. Eu também escutava ele. Ele não fazia nada de errado. Eu tinha um medo. Ok, ok. Nada de errado. Estava sempre ali na linha. Fazia tudo. Não, não. Fazia errado. Coisa errada, mas longe dele. Ai, se tampa aí é assim. Meu pai... Eu também tenho esse lance. Está certo ou está certo? Está errado ou está errado? Está errado. Ok, ok. Sim é sim. Não é não. Eu sou assim meu filho também. Pai é pai. Sim. Eu também sou assim. Não tem como. E tem muita coisa dele que eu falo que eu trago, né? Questão de caráter, essas coisas de ter uma personalidade forte, que ele tinha uma personalidade forte, mas uma pessoa extremamente linda de coração, né? E por ele, natural, porque ele também amava a minha mãe, para ele fazer o que ele fez pela minha mãe, só podia ser amor, né? E por mim também, né? E sofrer todo esse tempo, né? Devido a... Teve momentos, muitos momentos bons também, mas sofreu muito devido a doença da minha mãe, que era a bebida. Ok. Né? E aí foi da onde eu comecei. Falei, eu vou fazer dos não. Sim. Eu não quero saber se eu moro na minha alcoólatra, ou se eu moro na periferia, se eu sou negro, ou... Eu vou correr atrás das minhas coisas. Ok. Quer dizer... Eu vou correr atrás das minhas coisas e corro até hoje. Ok, muito bom. Qual é a sua história? Então, eu tenho o meu pai e a minha mãe como um. E a... Ah, e meu pai teve na minha formatura de professor. Isso foi um dos momentos mais lindos da capoeira. E minha mãe teve na minha formatura de mestre. Ok. Eu fui para o Brasil, e ela falava assim, o meu sonho... Né? Meu sonho é conhecer meu neto, que era o Alex, né? Sim. Meu sonho é conhecer o... Aí eu fiz de tudo aqui, comprei essa passagem, de tudo, levei... Levei minha esposa, levei o Alex. Sim, sim. Né? E ia ser minha formatura de mestre. Sim. E eu tinha acabado de operar o joelho, fazia um tempinho, tinha que parar de operar o joelho, né? Ok. E aí eu fui, levei, levei minha família, minha mãe ficou extremamente emocionada. Ok. E aí ela falou, agora eu posso morrer. Ok, muito bom. Porque você desejou, você realizou o meu sonho. Muito bom. Parece que ela estava só esperando. E ela não estava bem, não estava mal, porque ela já não bebia mais. Quando eu falei à minha mãe, mãe, agora você está por conta. Aí eu nunca deixei minha mãe por conta. Nunca deixei ela por conta. O que é deixar por conta? Tipo assim, eu fui viajar e deixar ela. Ah. Eu sempre viajava e deixava alguém olhando. Ah, ok. Nem, mesmo que ela não sabia. Sempre o meu controle, ok. Sempre meus alunos iam, sempre tinha alguém, ou pagava para ir lá para ver, para ajudar, para fazer isso, aquilo. Mas quando eu falei à minha mãe, agora você está por conta. Encoxa só um pouco o microfone de chocolate. E aí ela parou de beber. Ok. Ok. Parou de beber. A minha filha a vida inteira. Sim, sim, sim. Né? Ok. E aí, e aí eu fizemos, fizemos. A formatura, foi uma das formaturas mais lindas que teve, que eu já vi dentro da capoeira. Meu reconhecimento de mestre, né? Minha mãe presente, muitos amigos, teatro lotado. Ok. Né? E voltei para a Rússia. Sim, sim. Eu voltei, deu 15 dias, minha mãe faleceu. 15, um mês, um mês, eu acho que minha mãe faleceu. Foi mesmo uma despedida. E aí eu estava sentindo isso. Porque eu fui dar aula agoniado, falei, tem que ir para o Brasil, tem que ir para o Brasil, tem que ir para o Brasil. Minha mãe não tinha falado que minha mãe não estava boa, né? Mas não tinha falado, não me assustou nem nada. Sim. E eu senti que ir para o Brasil, eu saí da aula, falei, compra minha passagem agora. Ok. Comprei minha passagem, peguei o avião. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, o meu mestre foi me buscar. Acho que não tinha uma pessoa mais apropriada para isso. E aí, ele me assustou. Ah, vamos pegar as coisas, pegou. E eu falei, minha mãe. Só na olhada dele eu vi, né? Desculpa. Eu só fui para o enterro dela. Ok. Caramba, já. Então você sentiu mesmo, Jair, que ela estava com você. Billionário Beat Beat Podcast. Billionário Beat Beat Podcast. Podcast. Billionário Beat Beat Podcast. Yeah!